Acabou de sair uma notícia, Zinho, não sei se você viu, mas o Micão... Do Micão, né? É. Eu vi. O Micão, rapaziada, tá com Covid aí, mano, melhoras pro Micão Guerreiro, lá, última semana, perto de vacinar, né, porque o Micão é quase da nossa idade. Perto de vacinar, acabou pegando Covid aí no finalzinho, mano, e valeu o alerta, mas, mano, acho que estão as quatro pessoas que eu conheço, rapaz, que tava com vacina marcada, aí o cara deu um vacilo, pegou, tá ligado? É importante todo mundo continuar aí consciente, rapaziada, continue se cuidando aí, tá? Pelo menos até tomar a segunda dose, teve o AXT também, o AXT com vacina marcada, pra semana que vem, pegou logo agora, tá ligado? Caralho. Tem que tá ligado, tem que tá ligado, não tem como. Só depois que tiver com as duas doses aí, que o Guerreiro tá safe, até lá tá esquisito. E mesmo com as duas doses, tem variante Delta aí, boa tarde, boa tarde. Chegou o médico, chegou o médico, boa tarde, ele já chega informando, rapaz, esse cara tá aqui, presente, já manda presente no chat. Presente, presente. Na primeira frase do Jocovo. Jocovo, presente. Mangeza. Mangeza, Jocovo. É o melhor dupla. Mangeza. 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 Tchau, tchau.